É isso que cada estado verá durante o eclipse solar. O incrível eclipse solar já vai acontecer agora no sábado. Veja aqui o que você verá do seu estado. Se você mora no Rio Grande do Sul, você verá isso. Se você mora em Santa Catarina ou no Paraná, você verá isso. Se você mora em São Paulo, você verá isso. Se você mora no Mato Grosso do Sul ou no Rio de Janeiro, você verá isso. Se você mora no Acre, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia ou no Espírito Santo, você verá isso. Se você mora em Roraima, Amapá, Tocantins, Pernambuco, Alagoas ou Sergipe, você verá isso. Agora, se você mora no Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte ou na Paraíba, você verá isso. Se você mora no Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Sul, você verá isso.